Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, luva de pedreiro falido? Pois é rapaziada, infelizmente pela quantidade de dinheiro que ele ganhou com algumas publicidades alguns meses atrás Pelo valor que ele tem na conta, podemos falar que sim, luva de pedreiro nesse exato momento ele está falido Vamos ver os próximos capítulos para ver se ele vai ter um reviravolta dessa história Ele vai conseguir repor todo o dinheiro que ele conquistou nesses meses anteriores em sua conta Caso você não saiba o que está acontecendo, eu vou mostrar um pouco da reportagem aqui para vocês Com certeza você conhece Irã Ferreira, o luva de pedreiro Ele que surgiu nas redes sociais alguns meses atrás como um fenômeno Conquistando milhões de seguidores nas plataformas digitais Se tornando o maior influenciador do futebol no Brasil Porém uma bomba surgiu nos últimos dias envolvendo ele e seu atual empresário Alain Jesus Pelos contratos fechados e pela quantidade de seguidores, luva de pedreiro já era para ter milhões de reais em suas contas bancárias Mas com um desentendimento com Alain, ele procurou novos profissionais para cuidar de sua carreira artística E o valor encontrado em sua conta bancária vai te surpreender Mas afinal, quem é luva de pedreiro? Como ele encontrou Alain Jesus? E quem é Alain Jesus? Fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo o que aconteceu E vem acontecendo entre luva de pedreiro e seu atual empresário Alain Jesus Irã Santana Alves, popularmente conhecido como luva de pedreiro Nasceu no dia 15 de agosto do ano de 2001 na cidade de Queijinge, na Bahia Porém foi criado no povoado de Tauba Ele que vem de uma família humilde e sua trajetória é uma verdadeira história de superação Passou toda sua infância morando na zona rural Começou a trabalhar desde os 7 anos de idade na roça Cultivando terra, cuidando de animais e capinando o quintal das pessoas Um trabalho que às vezes rendia cerca de 25 reais por semana Além do trabalho duro na roça, sua família tinha que lutar diariamente pela questão da alimentação Em entrevista, seu pai deixou diversas pessoas emocionadas falando do que ele passava Entre aspas, quando chegava 9 horas tomávamos café E quando íamos almoçar era 3 horas da tarde Pois não tínhamos o que comer E tínhamos que guardar até chegar a noite para comer antes de dormir E esse era nosso destino Aqui, fechou aspas, falou o pai de luva de pedreiro E quando mesmo era criança Costumava brincar com bolas de pano feitas por sua mãe E com cocos que encontrava no quintal de casa Onde começou a jogar futebol e se apaixonou pelo esporte Tornando-se torcedor do Vasco da Gama Estimulado também por sua família Apesar do desejo de ser um jogador profissional Acabou deixando o sonho de lado para ajudar seu pai a trabalhar na roça Devido a tantas dificuldades, ele não terminou os estudos e só estudou até o 8º ano do ensino fundamental E no ano de 2021, ele passou a gravar vídeos próprios Pois tinha o desejo de assistir a si mesmo no celular Posteriormente, com a ajuda de amigos e vizinhos, passou a gravar vídeos com a maior frequência Naquele mesmo ano, seus vídeos passaram a fazer sucesso na internet Seu primeiro vídeo postado no TikTok foi no dia 25 de março daquele mesmo ano Porém, o primeiro a ganhar grandes proporções foi o que ele usou o luvar de pedreiro Chegando a casa dos 30 milhões de visualizações de um dia para o outro Com o sucesso adquirido nas redes sociais, ele passou a publicar também no Instagram Rede social essa que hoje ele já consta com mais de 14 milhões de seguidores Mas foi no ano de 2022 que seus vídeos passaram a ser reconhecidos nacionalmente e internacionalmente Sendo compartilhado por clubes como Barcelona, Bayern de Munique, entre diversos outros Recebendo também comentários e elogios de diversos jogadores mundiais E seus bordões logo passaram a ser pronunciados e reverenciados por celebridades do futebol Em março desse ano, ele foi homenageado pelo Instagram A plataforma contou um pouco de sua trajetória e compartilhou um de seus vídeos e passou a lhe seguir Assim, se tornando o único homem brasileiro a ser seguido na conta oficial do Instagram A notoriedade na internet também lhes vendeu convites da CBF para assistir uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Maracanã Também recebeu convite do Vasco da Gama para conhecer as dependências do estádio São Januário Onde foi recebido por Roberto Dinamite pela delegação do time Diante de tanto sucesso, ele começou a fechar algumas parcerias E claro, tinha um responsável por trás de tudo isso que é seu empresário Alan Jesus, que é bastante conhecido no meio esportivo, mesmo é dono da SJ Consultoria Empresa especializada no agenciamento de atletas e influenciadores Além de fornecer serviços de marketing digital Jogadores como Pablo, zagueiro do Flamengo, Dário Conca, ex-jogador do Fluminense Tem suas carreiras administrada pela empresa dele Além disso, Douglas Costa, ex-jogador do Grêmio e Thiago Silva, zagueiro da seleção brasileira Já fecharam parcerias com empresários As coisas começaram a aparecer para o público recentemente Quando o Luva de Pedreiro apareceu em suas redes sociais bastante revoltado E fãs especularam que era com seu atual empresário Alain E dia depois, a hipótese foi confirmada Pois o Luva de Pedreiro rompeu todas as parcerias com Alain Daí veio a grande surpresa do público Apesar do mesmo ganhar em torno de 100 a 300 mil reais por mês E ter assinado alguns contratos milionários Como, por exemplo, mais de 1 milhão com Amazon para MVideo Após contratar novos empresários Sua conta bancária só tinha cerca de 7.500 reais E aí, por onde é que anda o dinheiro de Luva de Pedreiro? Essa é a pergunta Você tem alguma hipótese? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois é, rapaziada Infelizmente, essa é a situação de Irã O Luva de Pedreiro Um cara que fechou uma parceria com Amazon para MVideo Por mais de 1 milhão de reais Só tem sua conta 7.500 reais É lamentável essa situação Eu espero que nos próximos dias Ele consiga repor todo esse dinheiro para sua conta Mas é uma situação que me deixou bastante triste e revoltado Mas, enfim, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!